E aí galera, beleza? E pra hoje aqui vou prosseguindo com a série de Sleeping Dogs Estou atualmente na parte 28 E galera, então na parte 28 eu preciso ligar para o Jack, né? Ok, eu preciso pegar o Jack com um carro O local é bem perto Pior que eu não tenho nenhum estacionamento por perto Vou ter que roubar um carro aqui de boa Acabei completando galera, as missões secundárias Tudo que liberou, né? Esse jogo aqui vai liberando por etapas Conforme a gente vai completando as missões principais A gente vai liberando missões secundárias Vou roubar esse carro aqui mesmo Ei Jackie Let's head to Kennedy Town I'll explain on the way So what's the plan? We're going down to the shipyard 18K are bringing in a big shipment of jewelry Goods from a big heist they pulled in the States I guess they'll figure it'll be easier to sell here But here it's good stuff Diamonds, rubies Could be a good payday Yeah, could be Listen, are you sure you want to do this? Maybe you should take a few days off You don't look so good I haven't been sleeping so well Not since that thing Yeah? That's how I close my eyes That's that guy Not that he didn't deserve it I guess It's just Man I cut the talking to the guy I cut the talking to the guy I cut the talking to the guy Low key Good payday Nothing Nothing It's good It's good She's good I haven't talked to her in a while Come on Jackie She can't wait till he gets darker vamos fazer um roubo dos grandes aqui agora em, mano tem um bicho voando aqui pra mim sempre fica o trabalho mais difícil né convença os trabalhadores das docas, não deu pra ler tudo eu vou ter que pular essa parada, mano ah não, aqui do lado, estou gajando aparentemente que dá pra saber eu vou roubar a fechadura eu vou roubar a fechadura o cara erra, tem que começar tudo de novo esmeril? esmeril manual não é? 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 pouco de ação agora voltado do jack não é? 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 é? cara esses Meryl é muito bom mano cada vez que eu abro o caminhão vem mais uma galera ah consegui vamo ei vamo tá botando capacete perdendo tempo será que eu fui pelo lado certo acho que não em consigo consertar acho que sim cara pra onde é que essa seta to me mandando velho parado tá louca mano é a puta do lado errado sabia poxa vida mano ah já era porcaria de moto não corre nada ah não porra isso aqui é uma porra esse viaduto aqui velho ah já era, vou começar de novo poxa de GPS todo errado mano marcando poxa de GPS todo errado mano vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ah 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 tem que pegar um carro mano ah tem que pegar um carro mano ah 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 ok missão completa, roubo nas docas, um pouco mais de experiência com a triagem deu ruim pro Jack em, a big betrayal conquista, eu tenho que falar contigo, encontre-me no cabal em Soho bom missão pra próxima parte né, temos aí a missão que se chama terapia intensiva né bom galera eu vou ficando por aqui, se gostou deixe seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal beleza, muito obrigado pela atenção de todos e falou